Salve rapaziada do meu canal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Manuel Silva e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Pessoal, se você não é inscrito aí, já se inscreva, deixa o like Comenta bastante, não esqueça de compartilhar Aparece filha, tio Compartilhar, entendeu? E fazer parte da família Deco Pressão! Deixa o like, hein? Bora pro vídeo, show! Pessoal, o vídeo hoje, né? É fazendo a maquiagem Do It a coisa Beleza, Do It? Especial Halloween Do It, se fosse da bruxa, eu ia colocar minha sogra aqui Sem maquiagem nenhuma de aparecer, no caso, a bruxa Mas como é Do It, como eu sou um galã de novelas Eu tenho que fazer, né? De palhaço aqui, ia parecer menos bonito, né? Porque eu sou um gato Mas se fosse da bruxa, eu ia colocar minha sogra Nessa máquina Vamos tentar fazer, no caso Vamos tentar fazer a maquiagem, beleza? E aqui ninguém assiste a profissão É isso aí, pessoal Só não sei se vai dar certo, porque, ó Com barba, brincode É isso aí, pessoal, bora tentar, né? Sorte, né? Vou dormir um pouquinho aqui, vou acordar O vídeo já vai... Já tá feito Já tá feito Primeiro a gente vai gravar o rosto Gravar? Eu limpando o rosto Eu não tô gravando, tá? Agora, ó Limpar o rosto O primeiro passo é esse Escolher a sobrancelha Pessoal, olha Escolher a sobrancelha Esse dia a gente... Eu não tô gravando o rosto Pessoal, a gente tá improvisando aqui A gente não tem tinta branca, né? A gente tá improvisando com sabonete e talco Beleza? A gente tá fazendo uma coisa bem bacaninha E tal, 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 tal O top de linha, tá ligado? É que é para quem não tem E é? É, tem tudo doleza, são doleza, vamos. Pintar o resto da cara agora. É o seguinte, né. Eu vou acabar o vídeo agora, para que eu pareça o maior fantasma. Oi Jorge, eu sou o Jorge do que eu chequei, Jorge. Pessoal, a gente não tem tita branca, a gente trabalhou com sabonete e tal com barro. Agora vamos para o segundo passo, pessoal, sem você, eu tô achando que eu tô passando com a gente mesmo, tá criando a fórmula, ó, essa é a fórmula. E aí, Georges, você quer brincar na neve, eu adoro balões, ha, 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 Georges. O que diabo é isso? Mas, Rubinho, faça os talcão, diabo. Dois mil anos depois. Pois bem, a gente conseguiu até aqui, né, uma viagem de sobrancelha. Agora a gente vai tentar finalizar agora aqui, ó, aquela listinha, né, que tá na grafinha, tá bom? No vídeo aí. Assim vai. Isso aqui é o máximo que a gente tá conseguindo, né, mais um pouco parecido. Lembrando mais uma vez, a gente não tem tita branca, a gente usou com sabonete e tal, batom. E assim vai, pessoal, é só um make, né, de Halloween que a gente tá tentando improvisar pra mostrar pra vocês que nem sempre, né, as coisas caras, é tudo. A gente pode improvisar com o básico também, beleza? Bora lá. Continuar com a utilidade do vídeo aqui pra vocês. Agora eu vou tentar fazer a lixa na semana. Pessoal, a gente conseguiu agora arrumar esse lado aqui. A gente vai até agora arrumar o outro. Bora lá. Bora tentar dar a utilidade. Dois mil anos depois. Está sentindo o cheiro do circo, Jordi? Tem amendoim, algodão doce, cachorro quente e... Que foca! Que bom! Dois mil anos depois. Você parece um moleque. Você quer um moleque também, Jordi? Oh, eu estou Pennywise. Tchau, vocês gostariam bastante? Pessoal, esse foi mais um vídeo pro canal, parece mais um... Pessoal, esse aqui é uma vez que uma pesada, show de bola Eu estou fazendo essa aqui, eu estou fazendo essa aqui E essa aqui? Esse aqui é uma boneca Pessoal, é branco Só não ficou mais branco porque a gente não tinha cor dessa marca Mas não tinha tinta branca Então a gente passou só a bonita como a gente falou E depois passamos tal aqui usamos um batom junto com um scout né e aqui foi uma make normal, certo? é... você vê que tem gostado muito de mim só se você quiser usar a rodoinha pra você ter que visualizar deixa eu te chamar a marca que eu tinha gostado pessoal, pintado de batom também e o esmite é só comprar assim aí você põe a make e a gente botou aqui ó você põe a make na casa aqui segura aqui ó parece um George Neil você quer ver o canal dele? é o George pois é se você gostou do vídeo já se inscreva deixa o like comenta bastante aí beleza? e não esqueça de vir fazer parte da família Deco pressão pessoal, beleza? é isso aí logo logo mais vídeo pra você no canal entendeu? que entretenimento maravilhoso aí beleza? estamos chegando aí rumo dos 14 mil inscritos aí e vamos chegar graças a vocês né Samara? deixa o seu comentário então em ouvir repete deixa o seu comentário aí pra você ver beleza? o conteúdo é nosso e o conteúdo também graças a Deus logo logo em 14 mil inscritos no canal é isso aí pessoal fica com Deus até o próximo vídeo tchau vai assustar o cão diabo